Olá, meu nome é Sidney Aineitsky, esse é o Motion Designer, Motion Graphics, docente na Rede Senac, professor de informática há 20 anos. Pessoal, então seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Word 2016, o editor de textos da Microsoft, parte de formatação. Então, olha só, depois de a gente fazer a formatação básica, aqui nós temos mais algumas coisas aqui para saber, para aprender do programa, ok? Que vai te ajudar bastante aí nos seus documentos. Então, pois bem, nós temos aqui a questão, então, né, quando a gente seleciona, então nós temos aqui a parte superior, que eu já mostrei antes para vocês aqui, alguma coisinha básica, certo? Mas o seguinte, ó, uma coisa que eu acho bastante interessante é o seguinte, ó, quando você seleciona aqui, por exemplo, o título, nós temos então a ferramenta cor de texto aqui, né, e temos o marcador de texto aqui, né, que é essa, para ficar esse fundinho aqui, né, colorido, ok? Então, se eu não quero mais, eu pego no color, beleza? Nós também temos esse recurso aqui, ó, que são estilos de fonte, né, ó, então são estilos de letra, né, já com, tipo, aqui tem degradê, aqui tem uma sombrinha, tipo, espelhada na frente, né, aqui é tipo um 3D, ok? 3D, 3D, se eu vou aumentar mais o zoom, ó, parece que ele tem tipo um chanfro, né, um efeito de chanfro, tá vendo, ó, então são efeitos prontos, né, aqui, ó, certo? Eu já não gosto muito desse tipo de recurso aqui, ó, mas às vezes para um textinho, para você fazer um cartaz, alguma coisa mais colorida aqui, ela serve bem, né? E aqui, então, nós temos os efeitos, por exemplo, só de borda, né, que é o outline, ó, tá vendo ali, ó, que ele vai trocando a cor, né, nós temos aqui, por exemplo, só a questão da sombra, então você pode colocar uma sombra e pode determinar a direção que vai ter essa sombra, se ela é mais opaca, se ela é mais difusa, se ela é direcional para um lado ou para outro, ou ela pode ser interna, como aqui, ó, o interno, ele dá o efeito externa, né, e o interno, o interno dá o efeito de chanfro, ok? Ou perspectiva, né, que você, né, você direciona aqui para um lado, ok? E aqui embaixo nós temos as opções de sombra, onde você pode definir a questão de mais transparente, menos transparente, a cor, que vai ter essa sombra, por exemplo, né, ok? Aqui nós temos os presets, que é o que nós vimos antes, então você pode mudar por aqui e definir novamente a cor por aqui, né, então a questão do blur aqui, a distância que a sombra vai ter em relação à letra, a questão da reflexão, então tudo isso a gente pode modificar aqui, tá? Nós temos aqui justamente a parte da reflexão, né, reflection, que é onde você quer que tenha essa reflexão, ok? Ó, para frente, mais para baixo, com mais opacidade ou não, nós temos aqui a questão do brilho externo, que é diferente da sombra, né, shadow é sombra, aqui é a questão do brilho, ó, tá vendo, ó, então a questão do brilho externo, nós temos aqui os estilos, tá? Então são os estilos, né, que ele define, mas às vezes não aparece muito bem, número de estilos, né, Nós temos aqui também a ligaturas e a questão aqui do estilo, né, default ou individual, que tu pode definir aqui, que ele vai mudar um pouquinho, ó, certo? Os mais utilizados realmente são esses primeiros aqui, tá? Geralmente o pessoal usa mais esses efeitos prontos, tá, pessoal? Então aqui, ó, olha só, efeitinho padrão, mas bem suave, bem bonito, tá? Perfeito, uma outra questão importante aqui, que eu considero muito importante com relação ao texto, eu vou selecionar o texto aqui, por exemplo, tá, aqui, ó, aqui assim nós temos a distância entre as linhas, tá? Então tu pode deixar ele, por exemplo, com mais espaçamento entre as linhas, ou não, que é a mesma coisa que você clicar com o botão direito, aqui vira em parágrafo, vendo aqui, ó, parágrafo, então aqui nós temos, né, o alinhamento, que ele tá justificado, que é esse aqui, né, então nós temos aqui, ó, especial, então eu posso, por exemplo, aqui, esse recuo da primeira, esse recuo aqui da primeira, né, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, noni, e der um ok, pode ver que ele tirou automaticamente esse recuo aqui, assim como depois de pronto, ao invés de fazer aqui pela régua, aqui, como eu mostrei pra você antes, você pode vir aqui assim e definir, por exemplo, não, eu quero que tenha, por exemplo, um recuo na primeira linha de dois centímetros, tá? Então todos os parágrafos, se tiver selecionado aqui, todos os parágrafos, em todas as páginas que você tiver, ele vai já criar o recuo pra dois, mas eu acho muito mais fácil você selecionar e vir aqui, ó, como eu mostrei na aula anterior aí, tá? Outra questão aqui do parágrafo é justamente isso aqui, ó, se você não quer que ele tenha, né, o espaçamento entre as linhas, e aqui, ó, está múltiplo pra você colocar simples, né, então ele traz para o espaçamento simples, que é o padrão, né, utilizado aí na formatação de texto, ok? Essa parte aqui já é a questão de tabela, parte de tabelas. Agora uma outra coisa, uma outra parte importante, interessante, que eu acho muito interessante, é, por exemplo, o seguinte, digamos que você, vamos fazer uma loucuragem aqui, tá? Eu vou colocar aqui o tamanho, tipo de fonte, vou pegar essa fonte aqui, ok? E vou marcar ela, digamos assim, amarelo. Esse azul tá, não tá legal não, né? Então eu vou deixar aqui, ó, vou deixar assim, certo? Aí digamos que você tenha aqui, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, a Word, vou colocar aqui, por exemplo, vídeo aulas Neri, tá? Que as vídeo aulas aqui do meu irmão, o vídeo aulas Neri Neitsky, eu vou aqui vídeo aulas, vídeo aulas Sidney Neitsky, que são as minhas, tá? Então digamos que eu quisesse esse mesmo estilo pra cá, então, ah, mas qual que era a fonte mesmo? Qual que era o tamanho da letra? Qual que era, se ele tava negrito, se ele tava itálico? Então nós temos esse recurso aqui, ó, Format Painter, que é o pincel. Então, ou seja, eu vou copiar a formatação que está aqui. Agora, olha só, basta que eu selecione a palavra que eu quero, ou as palavras nesse caso, né? Ó, veja o que ele fez, ele copiou a formatação, né, daquele recurso pra onde eu quero, ok? Eu fiz ao mesmo tempo, tá? Então se você tivesse mais palavras, digamos, lá na página X, lá, página 50, então você faz a mesma coisa, você seleciona, pega o pincelzinho aqui, vai lá onde você estava e você seleciona aquela palavra que você quer, ou as palavras, e ele cola a formatação. Ah, que bagunça, professor. Então, beleza, se eu não quero mais a formatação daqui, eu seleciono, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, Limpar Formatação. Só que esse Limpar Formatação, ele tira toda a formatação, tá vendo aqui, ó? Inclusive, por exemplo, aquela parte de, do tipo de letra, do tamanho que eu havia posto antes, tá? Aqui, ó, ó, Clear All Format, né? Então ele remove a formatação selecionada, tá? Então deixando a fonte normal, só que veja o que ele não tirou aqui, ó, foi a parte de marcador. Esse marcador ele não tira, tá? Então, ó, ele tirou a cor, tirou tudo. Então o ideal que você faça, você dê um Ctrl Z pra voltar, o famoso Ctrl Z, e ele vai desfazer, certo? Perfeito. Então essa aqui é a parte de formatação avançada, tá? Aqui é a mesma coisa também que você clicar com o botão direito. Você pode vir aqui, ó, e clicar aqui em fonte. Aqui no fonte, essa caixinha do fonte vem das primeiras versões do Word, onde nós não tínhamos essas guias aqui, ó, por exemplo, era só menus. Então você precisava entrar no menu formatar, escolher fonte, ele abria essa mesma janelinha. Então aqui nós temos o tipo de letra, temos o estilo, temos o tamanho da fonte, temos a cor da letra, né? Nessas abas atuais tem bem mais cores do que vinha. Nós temos aqui, se eu quero, por exemplo, que ele esteja sublinhado, né? Aqui eu posso definir, por exemplo, mais sublinhados. Aqui eu posso, aquele underline color, eu posso definir uma cor para o sublinhado. E aqui eu posso marcar esses efeitos, né? São efeitinhos, olha, tá vendo, ó? Se eu quero, por exemplo, ele, né, marcado ou não, certo? E aqui ainda tem o texto efeitos, que são justamente esses efeitos, né? Que nós vimos aqui, assim, nessa ferramenta. Então eu posso escolher um gradiente wheel, e aqui eu posso configurar as cores, certo? Ó, então eu posso escolher a parte de reflexão, de sombra, de brilho, de soft, ou até de 3D. Ok, pessoal? Então aqui são os efeitinhos mesmo, né, do nosso Word, os efeitos mais avançados, ok? Então assim você consegue praticar e entender o funcionamento, e assim você consegue aplicar, então, esses recursos no seu texto aí, ok? Então é isso aí, até a próxima aula, grande abraço, tchau, tchau!